A qualquer momento, pode surgir uma situação que exija uma ação imediata. Uma armadilha de áudio capta o som de uma motosserra. Ou uma armadilha fotográfica identifica um potencial caçador furtivo em invadir a área. A partir de um alerta instantâneo no Earth Ranger, o centro de comando identifica uma brecha que garante o reencaminhamento de uma patrulha de guarda florestal próxima. Estão a patrulhar uma área conhecida com uma elevada taxa de alçapões, armadilhas e rastros de impressões. De volta ao centro de comando, o alerta é adicionado à patrulha atual do guarda florestal para investigação. Enquanto os guardas florestais se aproximam de um alvo, estão a comunicar em segurança o seu estatuto com a sala de operações, através de mensagens de duas vias, permanecendo em contacto sem revelando audivelmente a sua posição aos intrusos. E em perseguição, se o suspeito fugir para um local de vizinho usando o Earth Ranger, com a capacidade de partilhar informações, as fronteiras das áreas protegidas não se opõem a prender o suspeito. Entretanto, o Earth Ranger detectou que o rinoceronte não se moveu e alertou a sala de operações da situação de alta prioridade. Ao ver o paradeiro dos guardas florestais e bens num só lugar, a equipa mais próxima é rapidamente destacada para responder. Os guardas descobrem que o animal está seguro, mas localizam uma linha de armadilhas nas proximidades e removem-nas. Eles registam o evento no seu telefone, disponibilizando a informação para planeamento da futura patrulha. Com a capacidade de ter uma vista de pássaro, a próxima situação que surgir pode ser satisfeita a aumentar proativamente a segurança da sua área, da sua comunidade, dos seus guardas florestais e da sua vida selvagem. Segundo Miguel Min짜로? E a punta que esta aqui nos naiveiver readja o video. peitoTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTu TU Çaに concepáRata o Whats starts de 30ех. Comporar aqui nosها da sua paisão. E além de fazer então com ela mudança dall Rogério canro gente mais uma vez que o PayPal presteja o flavono que você pode resolver a muitas plantações. Foi muito importante paraитан kalótas non as nossas autoridades noas. Professorue! Para essa mudança sembacké éramos total do que понять, Obrigado.